O que nós temos que falar, logicamente que é a importância do SUS, Sistema Único de Saúde. Foi ele que nos ajudou a salvar muitas vidas, sempre e principalmente da Covid. Mas para nós poder fortalecer e comemorar verdadeiramente uma saúde de qualidade pública, nós precisamos lutar contra a PEC da morte. Precisamos revogar a PEC, a Emenda Constitucional 95, para que a gente possa verdadeiramente ter recurso para a saúde. Eu defendo uma saúde de qualidade e sempre saúde não pode ser tratada como custo e sim como investimento. Viva o SUS, porque ele salva vidas.